Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de ocultismo, magia, nem nada do tipo. Mas depois do que aconteceu comigo, fui obrigado a considerar outras alternativas. Algo que me ajudasse a retomar o que é meu, principalmente a fazer justiça. Meu nome é Alberto, tenho 42 anos e essa história começa há pouco mais de dois meses. Quando eu conheci dois irmãos que, sem eu saber, mudariam a minha vida para sempre. Era uma sexta-feira quente e eu estava no centro da cidade de Sobral, no Ceará. Para resolver uns negócios. Eu precisava vender a minha caminhonete, uma Ranger 2014, para juntar um dinheiro. Foi então que encontrei os irmãos Silas e Leandro. Eles se aproximaram como quem não queria nada, perguntando sobre o veículo e se eu realmente estava vendendo. A conversa foi agradável no começo. Eles pareciam interessados e eram gente boa. Acabamos combinando e fechamos o negócio. A ideia era fazer a transferência no dia seguinte e eles pagariam em dinheiro vivo. Parecia um bom negócio. Fomos até um barzinho ali perto para comemorar o acordo. Enquanto bebíamos, Silas disse que precisava fazer uma ligação e saiu por uns minutos. Quando voltou, ele disse que precisava ver a caminhonete novamente. Eu achei estranho, mas não desconfiei de nada. Fomos até o estacionamento onde eu havia estacionado e foi aí que o golpe aconteceu. Eles haviam me dado uma bebida batizada e, quando acordei, já era tarde demais. Minha caminhonete havia sumido e Leandro e Silas desapareceram como se nunca tivessem existido. Eu fiquei ali, sem o meu veículo, sem dinheiro e com uma raiva que não cabia no peito. Passei semanas tentando rastrear os dois, indo em delegacias, conversando com conhecidos. Até mesmo contratei um detetive particular. Mas nada. Os dois irmãos sumiram como fantasmas. Aquilo me consumiu. A sede de vingança se tornou algo que me corroía por dentro. E foi então que decidi procurar uma alternativa. Uma que, até aquele momento, eu jamais teria considerado. Eu já tinha ouvido falar sobre pactos, lendas, coisas antigas que a gente escuta quando é criança. Mas depois esquece. Histórias de lobisomens que corriam por aí durante a lua cheia. Na minha cabeça, perturbada, aquilo começou a fazer sentido. Eu queria força, poder, algo que me desse uma vantagem sobre aqueles dois canalhas. Era a única maneira de fazer com que pagassem pelo que fizeram. Foi em uma dessas conversas de boteco, já sem esperança e sem direção, que um homem velho chamado Geraldo me falou de um lugar. Uma casa velha no meio da Serra do Jordão, onde morava um tal de Zé da Lua. Segundo Geraldo, esse homem tinha fama de fazer coisas que ninguém mais fazia. Tinha um jeito com o oculto. Diziam que ele tinha o poder de transformar alguém no que ele quisesse ser. Os olhos de Geraldo eram vazios de emoção, como se falasse de algo corriqueiro. Não pensei duas vezes. Peguei o pouco de dinheiro que me restava e parti. A estrada era difícil, cheia de buracos, e o caminho até a casa do Zé da Lua era ainda pior. Parecia que ninguém ia lá há anos. A casa ficava no meio do nada. Uma construção de madeira velha, com telhas caindo, e uma fumaça fina saindo da chaminé. O lugar tinha um ar pesado, como se o tempo tivesse parado ali. Eu bati na porta e esperei. O Zé da Lua era um homem magro, de cabelos brancos e pele enrugada. Mas os olhos dele, os olhos eram vivos, quase brilhantes. Ele me olhou de cima abaixo, e sem que eu dissesse uma palavra, ele sorriu, como se já soubesse o que eu queria. — Você veio pelo lobo — disse ele, com uma voz rouca e calma, que me deixou desconfortável. Eu entrei e ele começou a falar, sem que eu precisasse explicar o que me trazia ali. Zé da Lua explicou, que o processo de se tornar lobisomem não era simples, nem algo que ele recomendava. Mas ele sabia que, no meu coração, não havia mais volta. Eu queria aquilo mais do que qualquer coisa. Você terá o poder do lobo, a força, a fúria, a velocidade, mas também a maldição. Você se transformará em noites de lua cheia, e a fome que sentirá, será insaciável. Isso não é um jogo, homem. Isso vai consumir sua alma. Eu não me importava. Só queria minha vingança. Disse a ele que estava pronto. Ele me levou para os fundos da casa, onde havia um pequeno altar, cercado de velas e símbolos antigos, riscados no chão. Zé da Lua me entregou uma adaga e mandou que eu cortasse minha mão, deixando o sangue escorrer sob os símbolos. Ao fazer isso, ele começou a recitar palavras que eu não entendia. Uma língua que parecia antiga, e o ar ao meu redor ficou mais pesado. O vento que soprava pela serra parou, e a noite, que já estava escura, pareceu ficar ainda mais profunda. Eu senti o calor do sangue escorrendo, e de repente, uma dor alucinante tomou conta do meu corpo. Era como se meus ossos estivessem sendo quebrados e rearranjados. Eu caí de joelhos gritando, enquanto meu corpo mudava. Meu rosto se alongou. Minhas mãos se tornaram patas, e pelos começaram a cobrir a minha pele. Eu estava me transformando em um lobo. Quando a transformação terminou, eu não era mais humano. Minha mente estava tomada por instintos animais, mas, no fundo, eu ainda sabia o que tinha que fazer. Saí correndo pela noite, seguindo os rastros daqueles que haviam me traído. Minha fome era insaciável, mas a sede de vingança era maior. A cada passo que eu dava, a cada árvore que passava, o cheiro dos irmãos ficava mais forte. Eu sabia que eles estavam perto. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, encontrei Silas e Leandro, escondidos em uma cabana velha no meio do nada. Eles nunca esperavam me ver de novo, muito menos daquela forma. O medo nos olhos deles foi a única satisfação que tive, antes de acabar com aquilo de uma vez por todas. Eles pagaram pelo que fizeram. No dia seguinte, acordei no meio da floresta, nu e coberto de sangue. Meu corpo doía, e minha mente ainda tentava processar o que havia acontecido. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Consegui minha vingança, mas a que custo? A maldição do lobo estava comigo agora, e não havia como escapar dela. Agora, em todas as noites de lua cheia, sinto a mesma dor, a mesma transformação, e toda vez que isso acontece, me lembro que vingança tem um preço, e o meu preço foi a minha humanidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Lucas, moro no interior de Maceió. O que irei relatar aqui aconteceu entre os anos de 2015 a 2017. Em 2015, meu pai bebia muito. Meu irmão era recém-nascido e muitas vezes meu pai deixava minha mãe sozinha e saía para beber. Em uma certa noite, ela decidiu lavar roupas no quintal. Ela pediu para que eu tomasse conta do meu irmão enquanto ela estava lá fora fazendo aquele serviço. De repente, ela começou a sentir uma sensação estranha, uma sensação de estar sendo observada. A princípio, ela achou que seria apenas coisa de sua cabeça e continuou ali lavando aquelas roupas. De repente, ela viu um volto negro entre as árvores e decidiu correr para dentro da casa, ainda sem saber o que estava lá fora. Era por volta de umas duas horas da manhã quando meu pai chegou em casa muito bêbado. Mesmo meu pai naquele estado, ela contou a ele o que tinha acontecido, mas ele não acreditou. Alguns dias se passaram até que apareceu alguns vizinhos dizendo que viram uma criatura negra muito grande. Para variar, meu pai estava bêbado quando começou esses boatos dos vizinhos e começou a rir na na cara deles. Mas disse que, em todo caso, ficaria de tocaia para ver se via essa criatura. E assim ele fez, e para variar tomando uma. Um dos vizinhos que também havia visto aquela coisa estava de tocaia com meu pai. Em um certo momento, meu pai e o vizinho, escondidos em um pequeno casebre que havia perto de nossas casas, começaram a escutar um barulho na mata. E em seguida, os dois simultaneamente viram aquela coisa. Era um cachorro muito grande que andava de pé e aquilo parecia estar vigiando a casa. Meu pai e nosso vizinho não podiam acreditar no que estavam vendo, mas nenhum deles estava armado. Estavam apenas com dois facões. Antes que meu pai e nosso vizinho pudessem atacar aquilo com o facão, alguns cachorros começaram a aparecer e fizeram um cerco naquela coisa. A coisa, com muita raiva, pegou um dos cachorros e o lançou bem longe no meio do mato. Foi então que meu pai e nosso vizinho perceberam o quão aquilo era forte. Resolveram então não encarar aquela coisa. Até que, finalmente, a coisa se embrinhou no mato novamente. Os cachorros a seguiram, mas logo voltaram. Não sei que danos psicológicos aquela cena causou no meu pai, mas desde então, ele parou de beber descontroladamente como era de costume e passou a ter mais responsabilidades em sua vida. hoje, hoje não moramos mais naquela casa. E temos a certeza de que aquela coisa ainda vire por lá. Boa noite. Olá, meu nome é Daniel. Acompanho o canal há bastante tempo. Minha família é o tipo de gente que viveu sempre na roça. E tenho muitos relatos a contar. Hoje decidi contar um que aconteceu com meu pai quando ele era jovem. Meu pai morava na fazenda com meus avós. E naquele tempo, ele tinha uma mania de xingar os outros com palavrões. E um desses xingamentos, que principalmente minha avó não gostava, é quando ele xingava uma de suas tias de besta-feira. Eram umas oito horas da noite. A tia do meu pai estava na fazenda e que estava com o galinzé em suas mãos. Ela entregou esse galinzé para meu pai. Mas quando ela ia passar para a mão dele, o galinzé caiu no chão e correu para o curral. Meu pai começou a correr atrás do galinzé e a tia dele também. Meu pai passou pela porteira e entrou dentro do curral. Mas quando sua tia colocou a mão na porteira, ela mudou completamente o seu semblante. Meu pai perguntou a ela o que estava acontecendo. Mas o que estava ali já não era mais a tia dele. E a coisa respondeu. Eu sou o que você tanto chamava. Aquilo falava com uma voz diabólica. Meu pai começou a sair correndo dali em direção à casa. Contou para os meus avós o que havia acontecido. E meu vô e ele foram até o curral. A tia dele já não estava mais lá. Eles não sabiam para onde ela tinha ido. E somente por volta de meia noite ela apareceu sozinha na casa. Dizendo não se lembrar de nada. só sabia falar que tinha tomado a consciência dentro da mata. E voltou para casa. Meu pai tinha certeza que aquela coisa estava querendo dizer. Com eu sou a coisa que você chamou. Tinha ligação com a palavra desta feira. Meu pai nunca mais falou aquele nome novamente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Magda, tenho 26 anos. Eu trabalho em escritório no centro da cidade. Nos fins de semana, eu adorava me afastar de toda a agitação e fazer uma viagem ao campo. Felizmente, eu tenho uma casa de campo em uma pequena vila, localizada bem na entrada da floresta. Como eu adorava sair da cidade e passar o final de semana na minha pequena cabana. Mas, infelizmente, eu tive que parar. Depois de uma semana difícil no trabalho, eu precisava descansar. Então, decidi sair da cidade. Fui para casa, arrumei minhas malas, joguei no porta-malas e parti. Quando cheguei à vila, já era tarde da noite. Eu estava cansada da longa viagem. Fui direto para a cama e adormeci rapidamente. No meio da noite, já dentro da minha cabana, fui acordada pelo som do alarme do meu carro disparando. Olhei pela janela, mas não havia ninguém à vista. Encontrei as chaves do meu carro e pressionei o botão para desligar o alarme. Quando o barulho parou, eu me deitei novamente e tentei adormecer. De repente, o alarme disparou novamente. Não estava com vontade de me levantar. Então, peguei o controle e pressionei o botão novamente. De repente, tudo ficou calmo e quieto. Cinco minutos depois, o alarme disparou pela terceira vias. Uma ou duas vezes poderia ter sido um acidente. Mas agora, eu estava me perguntando o que realmente estava acontecendo. Alguém poderia estar pregando peças em mim no meio da noite? Levantei-me novamente e apertei o botão para desligar o alarme. Mas desta vez, eu não deitei. Eu fiquei por trás das cortinas e fiquei observando. Depois de alguns minutos, vi algo sob a luz da lua. Uma sombra emergiu dos arbustos e lentamente se aproximou do carro. Eu apenas consegui ver a silhueta daquilo. Era algo alto, magro e preto. A figura estendeu os braços longos e finos e bateu no carro. O alarme disparou novamente e, rápido como um flash, a figura escura recuou de volta para dentro dos arbustos. Naquele momento, percebi o que estava acontecendo e comecei a tremer de medo. Desliguei o alarme e continuei assistindo. A coisa emergiu dos arbustos novamente e deslizou silenciosamente até o portão. Jogou uma mão por entre ele e removeu a tranca, segurando-o fechado. Eu fiquei paralisada de medo e não consegui me mexer. Minha mente foi tomada por pensamentos de pânico. O que era aquilo? O que ele queria de mim? O que estava fazendo? Aquilo ia embora em algum momento? Um calafrio percorreu por todo o meu corpo, da cabeça aos pés. Minha boca estava seca e meu coração estava batendo rápido. Eu estava tão tensa que serrei os dentes e as mãos bem forte. Eu me controlei e desci as escadas o mais rápido que minhas pernas me carregavam. Até o térreo. Eu queria procurar algo que pudesse usar para me proteger. No entanto, quando eu estava prestes a acender as luzes, de repente me congelei. A figura escura estava na janela. Estava pressionando contra o vidro, olhando para dentro. Parecia estar conferindo se havia alguém dentro da casa ou não. Eu imediatamente me abaixei atrás do sofá e espiei para fora. Foi quando percebi para que serviam todos aqueles truques com o carro. Ele estava tentando atrair sua vítima para fora. Eu não conseguia tirar os olhos daquele rosto hediondo. A pele era da cor cinzenta e coberta de rugas. Seus olhos eram pequenos, redondos e completamente pretos. Em vez de um nariz, havia dois orifícios irregulares. Não tinha lábios. Apenas duas fileiras de dentes afiados e amarelados. Sua respiração era tão pesada e rouca que embaçava a janela. Eu só sabia que aquela criatura não iria embora sem antes levar alguém consigo. Depois de ficar na janela por alguns instantes, ouvi um ruído que chegou até a porta da frente. Aquela coisa tentava colocar os dedos através da abertura debaixo da porta. E então aquela criatura emitiu um som realmente arrepiante. Era um som profundo e bestial. Eu sabia que se ela me ouvisse, continuaria tentando até encontrar uma maneira de entrar na casa. Eu apenas me agachei atrás do sofá. Me escondendo nas sombras e tentando desesperadamente não fazer nenhum tipo de barulho. Lágrimas começaram a escorrer por todo o meu rosto. Eu podia sentir o meu pulso batendo. Eu tremia como uma folha. Apenas esperando que tudo aquilo acabasse. Não sei quanto tempo eu fiquei encolhida lá. Eu devo ter desmaiado. Quando acordei e olhei para a porta, a criatura já tinha ido embora. A porta ainda estava no lugar. E tudo parecia seguro. Nunca fiquei tão aliviada em toda a minha vida. Eu subi correndo as escadas e olhei pela janela. Estava claro lá fora. E não havia sinal de nada de errado. Arriscando bastante, peguei minhas chaves. E sem parar para pegar nada. Saí de casa e corri para o carro. Entrei e tranquei as portas. E fui embora dali o mais rápido que pude. Não parei de dirigir até voltar para a cidade. Quando voltei ao meu apartamento, liguei o rádio e escutei uma reportagem. O locutor disse que na região onde eu estava, cadáveres de duas meninas foram descobertos. Seus cadáveres foram mutilados e jogados em um pântano. E eu não posso pensar outra coisa. Que aquela criatura que estava tentando entrar na minha casa, foi a responsável por essas duas mortes. Boa noite. Olá, meu nome é Julião. Tenho 34 anos. E o que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 1998, quando eu estava com os meus 23 anos de idade. Eu nasci e moro na cidade de Itaúna, em Minas Gerais. Eu tenho um tio, que também mora aqui em Itaúna. Mas tem um sítio que fica na cidade de São Sebastião do Oeste. Que fica a uns 60 quilômetros daqui. O sítio ficava cerca de 8 quilômetros da cidade de São Sebastião. Indo pela estrada de terra. Esse meu tio, era um tio que eu via uma vez na vida e outra na morte. Não tinha muito contato com ele. Certo dia, minha mãe e eu fomos até a casa dele visitá-lo. Conversa vai, conversa vem. Ele me chamou para ir até o seu sítio a qualquer final de semana. Eu disse que iria sim. Passado duas semanas, ele me chamou para irmos para lá e eu topei. Arrumei minha mochila e fui para o sítio com ele. Fomos eu, ele e um outro primo meu que ele também chamou para nos fazer companhia. Esse meu primo também era um primo que eu raramente via. Tinha pouco contato. Chegamos no sítio. Era um sítio simples, com uma casa modesta com 3 quartos. Lá ele tinha algumas galinhas, duas vaquinhas e alguns porcos. Tirando isso, o sítio tinha um grande pomar e um pé de manga onde ele gostava de deitar na rede, embaixo da árvore. Enfim, era um sítio bem simples, onde a diversão ali era a tranquilidade e sair para pescar. No sítio dele, até passava um córrego, mas lagoa mesmo não tinha. Ele nos chamou para pescar na lagoa de um vizinho e chamou a gente para ir à noite, pois, segundo ele, era o melhor horário para pegar traíras e também alguns bagres em um ribeirão que ficava perto da tal lagoa que ele gostava de pescar. Ainda era dia e meu tio nos chamou para ir até a casa do vizinho, bater uma prosa e avisar a eles que à noite iríamos pescar na lagoa e no ribeirão deles. Fomos a pé por aqueles caminhos de trilha. A sede da casa do vizinho ficava a cerca de um quilômetro e meio do sítio do meu tio. Quando chegamos na casa do vizinho, era uma casa bastante antiga, mas era uma casa bem maior. E lá morava o dono da fazenda, sua mulher e sua filha. Os donos da fazenda já eram idosos e a filha deles tinha cerca de 35 a 40 anos. Ele tinha outros filhos, mas que moravam na cidade. E essa filha que morava ali com eles era a única filha solteira. Sentamos no alpendre da casa e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, falando sobre a pescaria que faríamos à noite. A filha deles, que se chamava Ne, disse que caso realmente fôssemos no ribeirão, para termos cuidado, pois o ribeirão era assombrado. Eu, já achando que ela estava fazendo alguma piada, perguntei o que acontecia por lá. E ela disse que quase todas as noites, ali da casa deles, eles escutam como se estivessem rolando barris por lá. E pelo som, o barril rola e bate em alguma coisa, como se fosse uma parede e faz um barulho enorme de estouro. E ela disse que nenhum deles ali, tiveram coragem de ir até lá para averiguar o que era realmente. Mas algumas pessoas ali da região, disse que já foram lá conferir e que realmente viram barris surgindo do nada e indo para cima deles, estourando e fazendo um barulho ensurdecedor. Eu, achando que era piada, ainda brinquei. É até bom isso acontecer, que eu vou lá pegar um dos barris para colocar os peixes. E a Ne, sem rir, me disse com um tom muito sério, se você conseguir fazer isso, ainda está bom. Eu vendo que ela não estava afim de fazer brincadeira com aquilo, encerrei a prosa sobre aquele assunto. Acabamos de conversar e fomos passar pelo ribeirão ainda de dia. À medida que íamos chegando perto do ribeirão, ele ia ficando escuro, pois ele era coberto por árvores em volta. Apesar de ainda ser dia. Outro detalhe é que na beira dele tinha muita areia, ficando parecendo que era uma prainha. Conhecemos o ribeirão e a lagoa que pescaremos mais tarde e voltamos para o sítio do meu tio. Quando anoiteceu, esperamos dar por volta de umas 9 horas da noite. Jantamos, colocamos calças e botas e depois de ajeitar tudo, fomos para a lagoa primeiro. Felizmente, era lua cheia e estava bem claro o ambiente, não precisando usar lanternas. Ficamos por lá um bom tempo e pescamos algumas traíras. Já estávamos pensando em ir para o ribeirão e foi quando fiquei impressionado. Eu comecei a escutar um barulho vindo do ribeirão, exatamente o barulho que a Ney havia nos descrevido. Era como se um barril muito grande rolasse por cerca de 5 segundos e logo em seguida estourava em alguma parede. Eu, meu tio e meu primo, começamos a olhar uns para os outros, totalmente assustados, sem falar nada, apenas escutando aquilo. E meu tio falou sussurrando, vamos chegar lá perto devagarinho, sem fazer barulho para ver o que é. Eu não estava querendo ir, mas tive que acompanhá-los. E a cada passo que dávamos em direção ao ribeirão, aquele barulho ia ficando cada vez mais alto. Nisso já vinha mil coisas na minha cabeça. Eu pensava, a Ney deve estar na cama dela, escutando esse barulho ao longe. E nós aqui, indo em direção a essa coisa. Porém, apesar de estarmos ouvindo aquilo tudo, não víamos nada. E cada vez chegávamos mais perto da areia. Foi quando, de repente, o barulho parou do nada. Só ouvíamos o silêncio. Nessa hora, eu engoli uma saliva e podia ouvir o meu coração batendo disparado. E após alguns segundos de silêncio, o barulho volta novamente. O barulho de um barril rolando. Mas agora, ele estava vindo em nossa direção. Era um barril enorme, de mais ou menos um metro e meio de altura. Quando vimos aquilo, nós três saímos correndo, gritando sem olhar para trás. Quando chegamos perto da lagoa novamente e olhamos para trás, não tinha nada atrás de nós. E aquele barulho continuava no ribeirão. Um barril rolava e estourava em seguida. Acontecendo sempre a mesma coisa. Um barril atrás do outro. Eu já falei. Vamos embora. E meu tio concordou. Fomos embora dali totalmente apavorados. Quando chegamos no sítio, não conseguimos dormir. Ficamos os três na sala a noite inteira, comentando sobre o ocorrido. No dia seguinte, voltamos na fazenda da Ne. E falamos o que aconteceu. Mas o que é estranho, é que toda história tem uma lenda por trás. Porém, naquele ribeirão, não tem nenhuma lenda dessa. Ninguém morreu por ali, nem nada parecido. E até hoje, esse fenômeno é um mistério. Boa noite. O que aconteceu comigo? Mas sim com o meu pai, quando ele tinha seus 19 anos, na década de 80. Naquela época, ele morava em Campinas, no estado de São Paulo. Em um certo dia, ele combinou junto com mais quatro amigos, de fazer uma pescaria em um sábado, na área rural do município de Piracicaba, próximo a Campinas. Então, quando foi no sábado, depois do almoço, eles partiram rumo ao local da pescaria. E a viagem durou cerca de uma hora. O local ficava perto de uma usina abandonada. E nessa usina, tinha casas que serviam de moradia para alguns operários. E o rio Piracicaba passava por lá. Meu pai aprontou as coisas para a pescaria. Varas, iscas e o resto das coisas para passarem a noite ali. Em uma das casas que havia naquela usina abandonada. Logo, iriam descobrir que foi uma péssima ideia. Eram três horas da tarde, meu pai e os outros pescavam no rio. Não pegaram muitos peixes, mas a pescaria foi muito boa. Eles pescaram até às seis horas da tarde. Já estava escuro. E eles pretendiam armar uma rede dentro do rio, mas acabaram desistindo. Pois o rio estava muito cheio devido às chuvas. E entrar lá seria perigoso. Então, resolveram arrumar as coisas para dormir. Dentro de uma casa na usina abandonada. A usina era enorme. E não funcionava há muito tempo. Antes de dormir, meu pai e os outros fizeram um lanche. Com alimentos que eles tinham levado. E ficaram conversando até o sono chegar. Em torno das vinte e duas horas, eles foram dormir. Durante a madrugada, meu pai e seus amigos acordam com um barulho muito forte. A casa tinha um corredor largo e comprido. Com uma pequena janela lá no fundo. Um dos amigos do meu pai pergunta. Que barulho é esse? E meu pai responde. É algo que está amarrado na janela. E está batendo com o vento. Mas o amigo dele não se convenceu. E de repente, uma lousa apareceu na janela. Meu pai se levantou e correu para lá para ver o que era. Junto com os outros. Lá fora, eles viram um carro. Um fusca com um farol alto. O fusca seguiu seu caminho. E eles não ligaram muito para aquilo. E voltaram a dormir. Era uma noite um pouco fria. Devido às chuvas recentes. Porém, no outro dia de manhã. Meu pai, dando uma volta pelo local. Viu que o lado para onde o fusca tinha ido na noite anterior. Havia apenas uma enorme ribanceira. E não havia marcas de pneu na estrada. Mesmo ela estando molhada devido às chuvas. Meu pai ficou muito apreensivo com aquilo. E os outros também. No mesmo dia, eles arrumaram suas coisas e foram embora. Meu pai pensou naquilo a viagem inteira. O que poderia ser aquilo? O espírito de alguém que caiu naquela ribanceira? É um mistério. Que intriga o meu pai. Até mesmo nos dias de hoje. Boa noite. Rio-Side Manor Foi construída em 1805 por um casal rico de nome Marcos e Elizabeth. Por dois anos, Marcos e Elizabeth viveram na mansão e se tornaram mais e mais reclusos. Dois novos quartos foram formados em um único dia. E rumores sobre magia negra e depravação começaram a se espalhar durante aquele tempo. Dois novos quartos foram formados em um único dia. Após a conclusão dos quartos, tanto Elizabeth quanto Marcos morreram. Por alto envenenamento. Rio-Side Manor continuou vazia por cinco anos. Até ser comprada por um viúvo chamado Thomas Bray. Assim como os donos anteriores, ele começou quase que imediatamente a trabalhar em um novo quarto. E se tornou cada vez mais recluso. Ele se recusava a responder cartas da sua família e amigos. E gastava a maior parte do seu tempo se ocupando com os cuidados da mansão. Um ano depois, Thomas cometeu suicídio. Se jogando de uma janela no último andar. Autoridades que chegaram à cena ficaram confusos ao perceberem que seu corpo mostrava sinais de esforço e luta. Como se ele tivesse pulado para a morte ao tentar desesperadamente fugir de algum invasor. Um corto inquérito se seguiu. Mas foi logo abandonado em virtude da falta de testemunhas ou suspeitos. E pelo fato de que muitas autoridades que entraram na casa para procurar por pistas simplesmente adoeceram. Por muitos anos, após o caso Thomas, Hillside Manor permaneceu vazia. Com novos donos misteriosamente desaparecendo após alguns meses. Ou deixando a casa para nunca mais voltar. E se recusando a falar sobre o que aconteceu lá dentro. Em 1987, Hillside Manor foi queimada por um grupo de vigilantes não identificados. Que alegavam estar limpando a comunidade de espíritos malignos. Mas a casa foi reconstruída dentro de um ano. E muitos dos vigilantes envolvidos na queima desenvolveram casos graves de febre. E começaram a ter pesadelos recorrentes. Que levou alguns deles a serem trancafiados em hospitais psiquiátricos. Desde sua fundação original, em 1805, Hillside Manor foi de 5 a 12 quartos. Cada um deles sendo construído por um dos donos anteriores. Que morriam pouco tempo depois do final das obras. De acordo com a lenda local, a mansão está vazia até hoje. Esperando um novo dono para acrescentar mais um quarto à sua coleção crescente. Boa noite. Janaina estava passando os números de telefone dos seus amigos. Da agenda velha para uma nova. Quando viu o número de Patrícia, uma amiga falecida há alguns meses, em um acidente de carro. Quando voltava de uma festa com seu namorado. Que até hoje estava em coma. O acidente foi causado por um motorista bêbado em alta velocidade. E Patrícia morreu no local. Janaina sentiu um frio na espinha e uma tristeza repentina. Pensou em ligar para o número. E talvez escutar a voz de sua amiga em uma gravação. Se o telefone ainda estivesse ativado. Hesitou por um instante, pois não sabia qual seria sua reação ao escutar a voz da amiga. Mas pegou o telefone e discou o número. Escutou o telefone chamando duas vezes. E fez menção de desligar. Pois se sentia boba fazendo aquilo. Porém alguém atendeu. Alô? Oi, Janaína. Respondeu a pessoa do outro lado da linha. Quem está falando? Quem poderia ser? É a Patrícia. É impossível. Como assim? Você ligou para o meu número. Quem você esperava que atendesse? Aterrorizada. E sem saber o que fazer. Janaína continuou a conversa. Que foi curta. Pois ela estava com muito medo. Nos próximos dois meses. Ela continuou ligando para o número. Que sempre era atendido pela amiga já morta. Conversava rapidamente e desligava. Pedro havia saído do coma. Porém ainda se encontrava no hospital. Se recuperando das fraturas. Em um certo dia. Janaína decidiu que iria ligar. E perguntar sobre o acidente. E se ela se lembrava de algo. Ela ligou. E as duas conversaram por um período curto. E Patrícia começou a fazer perguntas. Sobre seu namorado. Janaína. Você tem alguma notícia do Pedro? Por que ele não me liga? Ele prometeu estar do meu lado. Não importa o que acontecesse. Ele desapareceu e não me liga. Tenho me sentido muito sozinha. Perguntou Patrícia com uma voz de choro. Janaína estava paralisada. Não sabia o que dizer. Ou qual seria a melhor resposta. E falou a primeira coisa que lhe veio a sua mente. Por que... Por que você morreu num acidente de carro? Respondeu ela com calafrios. E a última coisa que escutou foi o grito de terror de sua amiga e o sinal de ocupado logo em seguida. Rapidamente, ela rediscou o número de Patrícia. Porém, dessa vez a voz do outro lado da linha apenas disse. Esse número que você discou não existe. Boa noite. Essa é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém. Pois para mim, é a certeza que o sobrenatural existe. E ao me lembrar disso, me dá um calafreio na minha espinha. Eu tenho um irmão três anos mais novo que eu. E quando eu tinha uns doze anos, estávamos sozinhos em casa. E brincavamos como qualquer criança. Eu o perseguia correndo por todos os cômodos, até que entramos no quarto de nossos pais. Brincavamos de guerrinha, jogando coisas um no outro. Foi após levar uma travesseirada na cara, que me surgiu a ideia de assustá-lo desligando as luzes. Não havia janela no quarto, e com as luzes apagadas, tudo ficaria escuro como o breu. O único lugar de onde era possível enxergar alguma claridade, era pela luz que passava por debaixo da porta. Elaborando rapidamente o plano em minha cabeça, pensei que seria ainda mais assustador se eu saísse do quarto e o deixasse sozinho. Talvez isso o assustasse bastante. Então o fiz. Eu apaguei a luz e o tranquei no quarto. Colocando o ouvido na porta para me divertir, com um medo que provavelmente ele sentiria. Assim que ele entrasse em pânico e pedisse que eu voltasse, eu entraria no quarto tirando o sarro do meu irmão mais novo. Mas estranhamente, nada aconteceu como eu previa. Pelo outro lado da porta, eu o ouvi dizer. O que você está fazendo? Eu comecei a rir. Ele achava que eu ainda estava lá dentro, pois provavelmente não me viu sair. Então continuei ouvindo em silêncio. Márcio, o que você está fazendo? Você está me assustando. Por favor, pare. Achei estranho ele ainda pensar que eu estava lá. Mas continuei ouvindo. O que? Pensei rapidamente comigo mesmo. Ele acabou de dizer para eu me afastar dele. Rindo alto, eu gritei pela porta. Cara, eu não estou aí no quarto. Então, ele gritou alto, como se estivesse sentindo uma dor profunda. Foi como se ele tivesse sido esfaqueado ou alguma coisa do tipo. Foi um grito de gelar o sangue, eu segurei a maçaneta da porta e tentei abrir. Mas ela estava trancada e eu não havia feito isso, então o que a estaria bloqueando? Meu irmão mais novo ainda estava gritando e pedindo para que eu ajudasse. Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer. Eu tinha 12 anos e era muito magro. Provavelmente não conseguiria arrombar a porta. Estava acontecendo algo com meu irmão mais novo e eu tinha que chegar até ele. Dei umas ombradas na porta, que permaneceu firme. Então, meu irmão parou de gritar de repente. Tentei novamente abrir a porta. E para minha surpresa, a maçaneta girou sem que eu precisasse fazer algum esforço. A porta estava desbloqueada. Abri a porta e acendi a luz. Meu irmão estava em um canto chorando. Depois de consolá-lo e pedir desculpas, eu perguntei o que havia acontecido. Ele me disse que quando eu apaguei a luz, tudo ficou escuro. Mas após alguns segundos, seus olhos começaram a se acostumar e com a ajuda da luz que entrava por baixo da porta, viu uma pessoa de pé no canto do quarto e de costas para ele. Ele achou que era eu. Foi quando ele perguntou o que eu estava fazendo. Então, a pessoa se virou e começou a andar lentamente pelo quarto, em sua direção. Ao chegar a um palmo de distância, a pessoa ficou olhando fixamente para ele. Meu irmão disse que não conseguiu ver nenhum detalhe do rosto da pessoa, apenas uma figura escura, com um rosto sombrio. Foi quando ele viu uma mão se estender em sua direção e agarrar seu ombro. O toque era frio e muito forte. Seu ombro começou a doer e foi nesse instante que ele gritou pedindo ajuda. Quando eu abri a porta e acendi a luz, a figura já não estava mais lá. Eu não vi nada, apenas meu irmão chorando no canto. Atualmente, meu irmão está com 23 anos de idade e até hoje não falamos sobre esse fato bizarro. Somente uma vez ele admitiu para mim que, mesmo após todos esses anos, ele se incomoda com o que aconteceu naquela noite e ainda tem pesadelos com essa situação de vez em quando. Nenhum de nós, mesmo adultos, conseguimos encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu. Boa noite.